Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca-vida. Isso é a mídia brasileira, eles não conferem nada, nada. Eles se enganam uns aos outros o tempo todo e enganam o seu público. É o negócio de uma inépcia, quase indescritível. E agora vem esses caras aqui dizendo que fizeram a pesquisa e se gabando do algoritmo. Meu filho, o algoritmo pelo menos sabe fazer conta, vocês nem isso, pô. Agora, eu garanto você, o algoritmo não tem a capacidade de pesquisar outros dados além daqueles que vocês botaram lá, isso ele não tem. Ele dizia, olha, o cara além disso aqui, ele tem uma outra página chamada de seminário de filosofia. Para saber o que ele escreveu de filosofia, nós temos que ir lá, porque o seminário é de filosofia. Eles não têm capacidade para fazer isso. Então, você imagina, se isso aqui são 20 algoritmos, o que seria um 450? E o meu interesse é a politiquinha nacional. Não é incrível? Bom, é evidente que quando houve aquele primeiro escândalo sobre Aristóteles, em uma perspectiva, o pessoal universitário já ficou apavorado comigo, porque num instante eu havia desmantelado toda a empáfia dessa gente. provando que eles não entendiam coisa nenhuma, que eles nunca tinham lido Aristóteles, não entendiam nada. Depois, ali no Argênios e Aflições, também tem uma parte dedicada a isso, pegada pequena, fazendo uma gozação com a versão que o Mota Peçanha apresentou da filosofia de Epicuro, que daí vem o Rui Fausto dizer, a visão que ele tem da filosofia de Epicuro é superficial. Eu não estou tendo nenhuma visão da filosofia de Epicuro, eu estou falando do Epicuro tal como foi transmitido para o Zé Américo Mota Peçanha. Se tiver que discutir o próprio Epicuro, bom, eu teria que citar os textos, etc. Você vai reparar que eu estou falando ali sem citar praticamente nenhum texto do Epicuro. Portanto, não se trata do Epicuro histórico e sim do Epicuro do Mota Peçanha. Qualquer ginasiano percebe isso? Mas quem disse que o Rui Fausto sabe ler? Tudo que não é marxismo, ele não sabe ler, tanto que não lê mesmo. Então, depois desse caso, houve o imbecil coletivo e foi um escândalo ainda maior. Se você coletar o que disseram na época, tipo Emir Sader, Muniz Sodré, Paulo Roberto Pires, um monte de gente. É tudo nesse mesmo tom. Ah, ele não tem... A educação dele é deficiente porque não tiver educação igual a deles. Quer dizer, eles acham que a educação deles é boa e pode servir de medida da educação dos outros. Ora, se é assim, meu filho, por que eu tive que introduzir no mercado brasileiro centenas de livros da mais alta importância que vocês ignoravam no todo e nos detalhes? Não são só livros conservadores. Livros conservadores. Eu mostrei o que vocês tinham feito no dicionário crítico do pensamento da direita. 120 autores, professores universitários, mostrando, portanto, o consenso, a área de conhecimento que isso abrangia. Ora, quem se mete a ser autor de um dicionário de uma matéria está se apresentando em público como um especialista, um conhecedor da matéria. Se o sujeito faz um dicionário de inglês, supõe-se que ele conhece a língua inglesa. Isso dá a ele imediatamente a autoridade de conhecedor da língua inglesa. Então, os 120 autores eram conhecedores, autoridades, conhecedores do pensamento da direita no mundo. Leia um artigo que eu escrevi. Tudo o que você queria saber sobre a direita e vai continuar não sabendo. Paródia do livro Tudo o que você queria saber sobre o sexo. Você vai ver que quase todos os autores conservadores do mundo estão ausentes. E eles pegaram só peixe pequeno ou tipo notório demais que não dá para esconder como Ortega e Gasset, por exemplo. Que não era bem um conservador, não era bem um homem da direita. Também, a presença do Ortega e Gasset ali já era estranha porque o Ortega e Gasset foi eleito deputado por uma coligação de esquerda encabeçada por Garcia Lorca, que é um ídolo dos comunistas. Como é que o cara pode ser da direita? Mas eles achavam que era da direita. Sei lá por quê. Porque conhece o Ortega e Gasset não de tê-lo lido, mas de ouvir o que outros comunistas disseram a respeito dele. Veja. Quando jovem, eu li toda a obra do Ortega e Gasset inteirinha. Tudo o que havia para ler. Faltavam dois volumes que depois saíram na edição seguinte. E li o que se escrevia a respeito dele. E fiquei muitíssimo espantado sobre como o pessoal comunista mentia a respeito dele. Pessoas de altíssima reputação, como Arnold Hauser, o historiador da arte, por exemplo, ou no Brasil, o Alceu Moroso Lima, era tudo mentira. Eu falei, mas como é possível acontecer isso? O cara diz uma coisa, eles dizem outra completamente diferente e colocam na boca dele. Por que eles fazem isso? Daí que eu comecei de longe e assim a vislumbrar o que é a mente de esquerdista. Mente esquerdista é porca. Na essência. Por isso mesmo, eu posso dizer ao João Pereira Coutinho, ele escreve um artigo, até ele não fala muito mal de mim, mas ele diz o seguinte, ele diz que um verdadeiro intelectual conservador discute com os comunistas apenas para provar que eles estão errados, jamais os atacando, jamais mostrando que são criminosos, etc. Ele cita como exemplo o Roger Scroton. Bom, o João Pereira Coutinho pode querer ser o intelectual conservador educadinho quando ele crescer. Eu já fui isso e tenho muita vergonha de ter sido. Quando eu era pequenininho, eu era isso. Ele quer ser quando ele crescer. Por quê? Não há nada mais imoral do que o intelectual conservador se reunir com intelectuais comunistas e ficar ali trocando beijinhos enquanto os comunistas continuam matando, roubando, torturando, etc. e criando a maior tirania, a tirania mais sangrenta que já existiu na história humana. Superó de Átila, o Uno, Júlio César, todo mundo, né? Superó de Hitler, no fim das contas. Como é que você vai se educar? Achar que esse cara é uma conversa teórica. Veja, no mundo burguês, teoria e prática são coisas diferentes. Aqui tem a teoria, ali tem a aplicação da prática. mas no mundo marxista não é assim. A teoria é um momento da praxis. E a praxis é a ação política para a conquista e manutenção do poder. Como é que se faz isso? Sobretudo matando. Matando, inclusive, o comunista. Ninguém matou mais comunista do que os comunistas. Então, é uma atividade assassina, eminentemente assassina, na qual existe um elemento de teoria que articula e dá uma espécie de cola intelectual para aquilo. Dá um simulacro de coerência. Na verdade, não diz coerência alguma porque o marxismo troca de pele todo mês, por assim dizer. Ele começa dizendo que a luta de classe determina tudo e termina falando que a propaganda revolucionária cria a classe que ela representa. Quer dizer, termina falando o contrário do que dizia no começo, mas continua se chamando de marxismo. Isso é como o sujeito começar a se declarar de espírito, repetindo Allan Kardec e terminando a conclusão que os espíritos não existem de maneira alguma. É mais ou menos a mesma coisa. Então, pessoas educadas dentro dessa atmosfera são monstrinhos, são pessoas moral e intelectualmente disformes. Esta educação que eles dão para os outros e que eles querem que sirva de modelo para mim. Você sabe quando eu aceitaria um diploma assinado por vocês, mas nunca na minha porca vida. Me oferece um para você ver o que eu mando. Quem gosta disso é o Lula. Lula, que é semelhano alfabeto, ainda é semelhano alfabeto, até hoje. Ele acha lindo receber o diploma de doutor honoris causa. Oferece um para mim para eu ver onde eu mando enfiar isso. Porque isso é uma desonra. aceitar o diploma assinado por esse cara seria uma desonra para mim. Eu talvez possa aceitá-los como meus alunos se eles forem bonzinhos. Christian Donkis que se fosse meu aluno, você fica quietinho no fundo das classes, você vai acabar aprendendo alguma coisa que vai virar gente. Porque você não é. Você é uma coisa. Está certo? Então, é isso aí. O canal, tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube, a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também, deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! E aí E aí E aí